Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar que esse é um evento que está sendo gravado e a gravação depois é disponibilizada no Equinity Commons. Então, é importante que todos vocês estejam aceitos disso. E muito bem, hoje nós estamos aqui para a nossa 25ª Oficina Wikimedia e Educação. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Jurno, sou gestora de Educação e Difusão Científica do Wikimovimento Brasil. Vocês podem me contactar através deste e-mail ou do meu usuário da Wikimedia. O que que são as oficinas Wikimedia e Educação? São uma ideia de se criar um espaço para troca de experiências e apoio a educadores e educadoras interessados nas plataformas Wikimedia, em sala de aula, na pesquisa e na extensão. E por que que a gente organiza essas oficinas? Bom, a ideia é que a gente ofereça um apoio aos educadores dentro do universo Wikimedia, que exista esse espaço, né, para ter um pouco de humanização e um pouco de calorzinho entre nós, que estamos aqui todos em prol da educação. Também para a gente pensar e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, para imaginarmos coletivamente formatos possíveis de programas de educação, para a gente formar uma rede entre os educadores que estão usando os projetos Wikimedia ou que buscam a mesma, os mesmos objetivos, né, e para a gente também entender quais são os desafios dos nossos colegas, buscar soluções conjuntas e trocar experiência também, porque às vezes o nosso problema já foi solucionado por um outro trabalho de colega e vice-versa. Então, eu convido a todos a se apresentarem no chat, não importa se vocês são figurinha carimbada aqui na oficina, por favor, escrevam no chat quem são vocês, por que vocês estão aqui, se vocês realizam algum programa, qual que é a relação de vocês com a área de educação, né, por favor, é, podem compartilhar links se vocês quiserem, o espaço é de vocês. A programação de hoje começa com essa pequena boas-vindas feita por mim, em seguida nós vamos ouvir a Estela Madruga, bibliotecária da USP, que vai falar sobre desenvolvimento profissional através do Wikidata, um estudo de caso apresentado na Eduik Conference em Belgrado. E depois, em seguida, Lucas Piantar, mestrando uma história na URGS, vai falar sobre edições básicas, inserindo referências em infocaixas usando o Wikidata. Depois das duas apresentações, a gente abre um espaço para uma discussão, perguntas, ou para a gente falar sobre qualquer outro assunto relacionado aos projetos Wikimedia e educação. Bom, então vale reforçar que a gente tem alguns materiais de apoio para os professores e educadores. Essa é uma brochura que foi produzida pela equipe do Wikimovimento Brasil, Wikipédia de A a Z, que traz uma introdução ao universo Wikimedia e tutoriais de edição na Wikipédia, no Wikimedia Commons e no Wikidata. Também temos vários vídeos tutoriais, bem curtinhos e fáceis, que estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube, quanto nesse link rápido no Commons. Neles você vai encontrar como criar uma conta, como usar a ferramenta de tradução e várias outras edições básicas. Bom, e esse aqui é o nosso portal das oficinas Wikimedia e educação, o nosso portal da área de educação nas plataformas Wikimedia. A gente mantém esse espaço para centralizar o conteúdo dos encontros anteriores, então se você acessar esse link, você vai encontrar todas as 24 oficinas que já foram realizadas, bem como os slides que foram apresentados pelos professores, né? Você também vai encontrar materiais de apoio e também da lista de participantes. Por favor, se você ainda não assinou, não deixe de assinar. Desde o começo deste ano, a gente também envia um boletim mensal WMB e educação. Esse boletim, ele é publicado na Wikiversidade, mas ele também é enviado por e-mail. Então, se você tem interesse em receber esse conteúdo, eu preciso que você escreva para o meu e-mail pedindo para que seja incluído nesse e-mail, ok? Se você não quer receber por e-mail, mas que ela é mesmo assim, basta entrar no nosso portal da Wikiversidade, que a gente publica lá mensalmente as últimas informações e novidades da área de educação. Bom, a gente também tem um canal no Slack, onde a gente tem um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, para a gente tirar dúvidas de maneira mais rápida. Se você tem interesse de ser inserido nesse canal, basta escrever para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente coloca você lá. Se você precisa de certificado de participação, a gente fornece, basta enviar o e-mail para eventos, arroba wmnobrasil.org, solicitando o certificado com o seu nome completo e a gente emite para você, no máximo em uma semana ele chega no seu e-mail, ok? Bom, então esse espaço é de vocês, por favor, se apresentem, usem o chat para poder conversar e eu aproveito para chamar a minha amiga querida Estela Madruga, wikmedista coordenadora das iniciativas GLAM, do GLAM WIK, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Ela também é bibliotecária-chefe técnica na biblioteca do IMIUSP, é especialista em gerência de projetos pela Universidade de São Judas e é mestra em ciência da informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Estela vai falar sobre o desenvolvimento profissional através do Wikidata. Por favor, Estela, o palco é seu. Olá, tudo bem? Vou compartilhar aqui a apresentação. Eu consigo compartilhar? Talvez eu tenha que te autorizar. Deixa eu ver aqui. Permitir. Ai, Deus, isso aconteceu na última reunião. Será que eu tenho que entrar pelo site do Zoom? A gente migrou para o Zoom recentemente e eu ainda tenho questões pessoais com ele, então, por favor, tenha paciência. Eu posso te mandar pelo WhatsApp? Pode também. Eu estou abrindo aqui. Vamos editar. Ai, Deus, não consigo. Não sei o que está acontecendo. Se alguém souber, conta aí para a gente no chat. Eu acho, Amanda, que você, tendo poderes administrativos, você coloca nos três pontinhos da Estela e eu acho que assim vai te liberar a possibilidade de ela apresentar. É, não tem. Está aqui, ó. Permitir gravação, tornar anfitrião. Não tem essa opção. É, se você torna a Estela anfitriã e ela consegue apresentar. Mas aí eu perco... Eu não sou mais anfitriã. Mas aí a Estela te devolve, ela é gente boa. A gente vai confiar na Estela. Deixa eu te tornar, então, Estela. Depois você vai ter que voltar para o Lucas. Acho que vai ser mais fácil. É um golpe, exatamente. Pronto, agora você é anfitriã. Deixa eu testar meus poderes aqui. Ah, olha, eu não perdi uma... Ah, não, perdi sim. Perdi mesmo os poderes. E agora, está aparecendo? Está. Não quero me olhar aqui. Dá para ver? Dá. E aparece essa tela com a imagem de vocês também? Não, isso é só para você. É uma coisa, né? É. É, então eu posso deixar aqui isso, tá bom. Bom, gente, boa tarde. Então, a Amanda já me apresentou. Sou bibliotecária na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática e Estatística. Na conferência de educação que aconteceu em maio deste ano, eu apresentei um trabalho, mas foi, assim, uma apresentação relâmpago de três minutos a respeito de uma oficina de Wikidata que eu desenvolvi, eu desenvolvi, eu organizei, né? Na verdade, junto com a Lilian Viana, que era a Biblioteca da ECA da USP, no ano passado, né? Então, aqui vai um estudo de caso dessa oficina que nós realizamos. Essa foi a imagem, né? O design da oficina que nós fizemos, Wikidata para bibliotecários, oficina de edição e visualização de dados. Ela aconteceu aqui no IME mesmo, né? E foi organizada no âmbito do GLAM, Wiki e Bibliotecas da USP, mais especificamente por duas bibliotecas que seria do IME e da ECA. A gente teve apoio financeiro da Fundação Wikimedia por meio do HAPD Grant e tivemos como participantes 27 pessoas entre professores, bibliotecários e estudantes de biblioteconomia. O nosso público-alvo foram os bibliotecários, né? Esses professores também são bibliotecários, são professores do curso de graduação em biblioteconomia e estudantes, se eu não me engano, a gente teve apenas um de biblioteconomia. E como instrutoras teve eu e a Aline enquanto bibliotecárias e a Erika Goethe. A Erika Goethe é analista de sistemas, também faz parte do IME e Movimento Brasil. E foi muito interessante ter esse apoio, participação dela na oficina, porque a gente precisava de um analista de sistemas para passar detalhes da linguagem Sparkle. E eu a conheci na Conferência de Usuários do Brasil, que aconteceu em 2022 mesmo, e a gente conseguiu organizar essa oficina com a participação da Erika nesse mesmo ano. Bom, aqui, esse slide eu não apresentei na Conferência de Belgrado, mas eu quis trazer porque, assim, a gente detalhou passo a passo todas as tarefas que aconteceram nessa oficina. Colocamos datas, o nome de quem era responsável por tarefas pré-evento, durante o evento, depois do evento. Foi um dia de oficina, mas, assim, ele... Esse dia de oficina deu muito trabalho antes, durante e depois, assim. Então, é uma coisa complexa e que a gente quis fazer da melhor forma possível e, para isso, assim, demanda de muito tempo, muito trabalho para que seja realizado. Não é uma coisa muito simples. Inclusive, o próprio pedido, né, de financiamento para a fundação, você preencher formulário, então, aí você espera um retorno para depois conseguir fazer a programação, enviar a divulgação, porque a gente fez também uma arte, né? A gente contou com funcionários das nossas bibliotecas como apoio em tudo, né? Inclusive na arte e durante o evento para ajudar na questão de alimentação, de almoço e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que realmente demanda, né? E a gente quis fazer da melhor forma possível. A gente planejou para não errar, né? Tanto, pelo menos, nesse dia. E o objetivo, né, desse curso da aprendizagem aí durante essa oficina foi compreender questões aí como web semântica, o link in open data, entender como a Wikidata e os seus dados são estruturados, porque tem uma lógica, uma estrutura de web semântica, né? Nessa base de dados. Eu estou falando da Wikidata no feminino, né? Porque considero como uma base de dados. E aí a gente queria também mostrar como eles fariam para realizar edições básicas nessa base de dados e reconhecer possibilidades para atuação profissional usando a Wikidata. Saber também fazer consultas básicas na linguagem Sparkle, como uma forma de você extrair, recuperar aqueles dados, aquelas informações que foram registradas. Porque também você vai lá, alimenta, tem todo um trabalho. E como que você vai visualizar aquilo, né? Tem algumas ferramentas que te dão umas maneiras rápidas de você ver algumas coisas, como a escolha para dados acadêmicos de produção científica, né? Artigos institucionais e de revista científica. Agora, e para você ter mais informações, né? Como que você faz para recuperar isso? Então, por isso que a gente achou tão importante a participação da Erika nesse ponto, né? Porque ela trouxe esse conhecimento técnico que ela tem e que ela já tinha experiência, né? De como visualizar da melhor forma possível esses dados. E a gente dividiu, né? O conteúdo da oficina em três partes. Primeiro, nós iniciamos com o método DIGSAL, com conceitos, né? A gente pensou, na verdade, foi a Línea que pensou, estruturou essa metodologia de aprendizado. Então, a gente dividiu em cinco grupos de seis pessoas, né? Porque a gente contava que fossem 30 participantes. e cada grupo lia um texto a respeito de um determinado conceito, como o BLAM, o Wikidata, o Web Semântica. E aí, eles discutiam sobre esse termo, né? Esse conceito. E depois, um representante de cada tema, a gente formava novos grupos. E daí, nesses novos grupos, teria um representante de cada tema para cada um explicar o que entendeu dos conceitos. E ainda, depois dessa troca, a gente pediu depois para uma pessoa que estudou cada um dos temas relatar o que tinha entendido, o que tinha aprendido. E isso deu muito certo, porque numa oficina como essa, para profissionais, as pessoas já têm uma experiência, já atuam na área, já estudaram a respeito daquele assunto, já ouviram falar. Então, foi muito rica, porque com essas discussões e com a explanação que cada um fez, a gente conseguiu avançar e trazer o que a gente queria. A segunda parte foi a prática mesmo, né? Mãos na massa. Então, nós decidimos que faríamos uma atividade prática de criação de item de pesquisadoras brasileiras. nós fizemos uma pesquisa na base da Biblioteca Virtual da FAPESP para verificar quais eram as pesquisadoras brasileiras. A gente quis pegar mulheres brasileiras que haviam recebido financiamentos e não estavam na Wikidata. E aí fizemos uma planilha a partir disso, das que não estavam cadastradas, e colocamos duas pesquisadoras para cada participante criar o item. Explicamos como fazia a criação, colocamos algumas propriedades básicas para a criação desse item, e colocamos essa atividade para eles. A gente aqui, nessa segunda parte, teve um problema que eu acho que é importante falar, porque nas próximas agora a gente sabe, né? E não queremos repetir isso, que foi o seguinte, a gente indicou, sugeriu que as pessoas fizessem uma conta na Wikidata antes da oficina, mas não foi algo mandatório. Então, algumas pessoas tinham conta e outras, muitas, não tinham conta. E foram criar justamente no momento da oficina dessa atividade prática. E com isso bloqueou, né? Muitas contas foram bloqueadas, porque ali a plataforma entende que é uma invasão, quando tem várias pessoas com o mesmo IP tentando se cadastrar, eles acabam bloqueando. E aí, esse problema, a gente não teve muito como resolver naquele momento e a gente tinha tempo cronometrado para cada item. E aí, assim, a gente deixava algumas pessoas tentando fazer pelo celular e tal, cadastro. E mesmo assim, começamos a passar já atividade prática, eles prestaram atenção e depois tiveram tempo para criar esses itens em outro momento, as pessoas que não tinham conseguido, né? Criar a conta. Mas eu acho que isso é importante relatar, porque já que a gente está numa oficina de educação aqui, que a gente troca experiências, essa foi uma experiência que não foi tão boa. Nos próximos treinamentos, oficinas que a gente fizer, de tatuando, a gente vai pedir que as pessoas façam a conta antes para não ter esse tipo de problema. E a terceira parte da oficina foi a questão da visualização dos dados. A Erika passou modelos que ela já tinha preparado previamente de como visualizar dados diversos, né? Ela criou diversos modelos diferentes para extrair dados e as pessoas pegavam pelo link da Erika e conseguiam visualizar os dados. Antes disso, ela mostrou um pouco da lógica da linguagem, Sparkle, só que é complexa para quem não é analista de sistemas, quem não é dessa área, é uma coisa complexa. As pessoas não aprendem assim tão rápido. Por isso que foi interessante ela ter trazido já os modelos prévios que as pessoas só precisavam clicar no link, né? Acessar. E ali elas conseguiam mexer e entender como é que funcionava. Depois dessa questão da visualização dos dados, ela também apresentou um trabalho que já tinha sido feito por ela, acho que no CEPID do Neuromate, se eu não me engano, com possibilidades de visualização e de criação de uma página, assim, com vários dados daquele grupo de pesquisa, publicações, citações e tal. E aí isso mostrou também o potencial que tem a Wikidata, né? De trabalho para um bibliotecário, principalmente que está inserido ali no contexto de biblioteca universitária. Aqui também é uma demonstração de mais um trabalho também de organização aqui do conteúdo programático que nós fizemos, né? A gente dividiu o conteúdo certinho, inclusive contamos quantos segundos as pessoas, cada pessoa tinha para uma apresentação individual no início. A gente fez uma modelagem, a pessoa vai poder falar o nome, profissão, onde trabalha, pronto. E aí foi, deu tudo certo essa parte, assim, todos os tempos que a gente cronometrou, que a gente estipulou, deu certinho. Então, foi muito interessante que, assim, tudo que a gente planejou minuciosamente resultou em coisas positivas, assim. Organizando direito, a gente consegue fazer e passar todo o conteúdo que a gente precisa. A questão, a gente teve problemas, assim, porque no final do ano passado teve um período que voltaram as restrições, né? Por causa da COVID aqui na USP e a gente não podia fornecer refeição em alguns lugares. Então, e a gente teve que ter um almoço, assim, individual, um pacote individual para cada pessoa. Todos os participantes ainda estavam usando máscara. A gente fez no laboratório, mas depois teve que ir para uma outra sala para fazer o almoço, as pessoas tinham distanciamento. Então, tivemos que pensar tudo isso durante o planejamento da oficina, assim. Então, teve algumas situações que a gente teve que trabalhar para resolver e ter ideias criativas, assim. Bom, os exercícios práticos, como eu já comentei, foram de Wikidata e Sparkle. E a gente teve esse controle, né, dos itens que as pessoas iriam cadastrar por uma planilha do Excel, mas também utilizamos o Altruist Dashboard, que também é uma maneira de você controlar aquilo que está sendo feito e saber quem são os editores e os usuários dos participantes. Depois da oficina, a gente também deu um feedback, a gente deu um retorno a respeito daqueles registros que foram cadastrados. A gente mandou por e-mail, olha, você não colocou o qualificador tal, você não criou a propriedade tal, que é indicada, você, tipo, cadastrou o nome da universidade, né, em uma propriedade que não é. Então, assim, a gente deu um retorno também, depois da oficina, para cada um dos participantes. Nem todos fizeram os dois registros que a gente tinha estipulado, a maioria fez só um, foram poucos que fizeram dois, mas, mesmo assim, foi interessante, porque eu acho que ajuda, né, no desenvolvimento e motiva as pessoas a corrigir aqueles itens e a continuar, quem sabe, trabalhando com a base de dados, né. A avaliação dessa oficina foi feita em três etapas. A gente fez pelo Jambor, no mesmo dia da oficina, a gente quis pegar aquelas impressões imediatas das pessoas e aí a gente criou uma tela onde tinha o que eu gostei e o que poderia melhorar. E aí as pessoas colocaram os post-its falando, ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu não gostei daquilo, por exemplo, ah, eu quero, eu queria mais tempo na atividade prática e tudo isso eles colocaram no mesmo dia, no mesmo dia, no final da oficina e foi interessante pegar essa impressão imediata, assim, eu acho que que traz, né, pra gente já naquele mesmo momento ali se foi, se foi aquilo que a gente esperava, o que que faltou, então é muito interessante pra quem tá organizando. Depois nós fizemos o tradicional formulário online por e-mail pra entender o que eles pensaram a respeito da oficina em si, do conteúdo, e sobre a aprendizagem deles. E aí de 27, 23 pessoas responderam esse primeiro formulário. Aí fizemos o, demos um retorno sobre os exercícios. Depois dos exercícios, nós fizemos uma nova avaliação pra entender se a comunidade tava, tava engajada, se eles continuaram a fazer edições e se eles também tinham interesse em outras formações a respeito da Wikidata. E aí, nesse segundo formulário, que na verdade foi uma terceira avaliação, a gente teve retorno de 14 participantes. O engajamento, né? Como que a gente pensou pra engajar essa comunidade de bibliotecários? Nós divulgamos na página do evento mesmo os grupos principais ali que existem no Facebook e no Telegram pra que eles pudessem, se tivessem interesse, né? Claro, a gente não seriu as pessoas, mas divulgamos os links e tal. pra que eles entrem em contato com tudo que acontece ali e sejam estimulados, né? Continuar e, quem sabe, realizar novos projetos ou realizar um projeto ou uma atividade ou uma ação com relação à Wikidata. Até por causa dessa oficina, nós fomos motivadas a criar um grupo também pro GLAM Bibliotecas da USP, que pouquíssimas pessoas entraram, ainda não tá muito engajado, mas a gente quis criar também um Telegram pra gente se comunicar, porque a gente tem esperança que a nossa comunidade aumente em breve. E a gente também passou o contato do pessoal do Wikimovimento Brasil pra que quem tivesse interessado em criar, por exemplo, uma parceria pra desenvolver um projeto GLAM, o L do GLAM, né? O L de Biblioteca. que entrassem em contato, né? E também fizemos a divulgação de uma página que nós criamos na Wikiversidade com tutoriais, vídeos, materiais, manuais, que eles poderiam consultar e continuar a aprendizagem depois. Bom, o retorno desses participantes, né? Eles nos disseram que gostariam que tivesse mais ênfase nas possibilidades de visualização, inclusive sugeriram que talvez a gente fizesse uma oficina específica de Sparkle, aí precisaria ser com analista de sistemas mesmo, porque eu e a Lília não temos condições, a gente teria que pensar em como fazer isso, né? E queriam também mais tempo e pra fazer as atividades práticas, queriam que fosse um passo a passo, assim, lento, né? A gente pediu já pra criar um item, a gente não pediu pra editar um item pronto, né? Então, talvez tenha sido muito conteúdo, talvez tenha que passar de uma maneira mais espaçada. E aí, eles colocaram isso e sugeriram o trabalho em dupla e nós deixamos um computador pra cada participante, talvez em dupla essa atividade prática fosse fosse um pouco mais fácil, assim, de entender, de compreender e de realizar. Elogiaram bastante a atividade inicial dos conceitos, que foi uma atividade dinâmica de interação entre os próprios participantes, que eles puderam expressar o que eles sabiam já sobre os diversos temas. E, assim, 100% deles disseram que tem interesse em continuar aprendizado sobre o Wikidata, querem uma parte 2, uma parte 3, né? Inclusive, colocaram algumas sugestões de assuntos, querem entender como é que faz importação, exportação em lote, como que trabalha com o Open Refine, como colocar alguns dados da biblioteca que já está no catálogo lá no Wikidata. Então, assim, tem muita coisa pra desenvolver ainda, né? Nesse sentido. E quatro profissionais entre esses participantes apresentaram um interesse em desenvolver um projeto Blanc em parceria com e com o Movimento Brasil. A gente não sabe se isso foi pra frente, mas, assim, esse foi um objetivo que foi atingido, que a gente tinha colocado inicialmente. Se pelo menos uma pessoa se interessasse em talvez realizar um projeto Blanc, que não é uma coisa fácil de fazer, não é muito acessível pra todos os profissionais dessa área de bibliotecas. Então, como quatro colocaram que tinham interesse, a gente ficou feliz com esse resultado, sim. E nossos aprendizados, né? A gente entendeu que existe, sim, um potencial pro uso da Wikidata nas atividades dos bibliotecários e que pra avançar e desenvolver melhor essa comunidade, a gente precisa de mais materiais de apoio em português. Tem muita coisa que não está em português. É uma base de dados multilingue, mas, assim, os materiais de instrucionais ali, eles faltam muita coisa em português. Os professores que participaram sugeriram parcerias com universidades, inclusive, pra estar fazendo uma oficina dentro ali dos cursos de biblioteconomia ou um curso de extensão a respeito da Wikidata. E aí, a gente também entende que precisa ali ter mais estratégias, né, pra ampliar habilidades técnicas, né, e a atuação dos bibliotecários em projetos da Wikimedia. Aqui, uma foto dos participantes, de todos. Então, são poucos homens, até no primeiro, no primeiro momento que a gente dividiu os grupos, a gente não quis deixar, por exemplo, todos os homens no mesmo grupo, então, foi pensado nessa diversidade dos grupos pra interagirem e conversarem, porque aqui tinha gente, assim, de áreas diferentes, não eram todos bibliotecários de universidade, de universidade, tinham bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas, escolares, e foi muito bacana ter esse contato, assim, diverso. Claro que a maioria era de São Paulo, mas, assim, a gente teve o pessoal do interior de São Paulo, inclusive da própria USP, o pessoal de São Carlos, a gente teve três participantes de São Carlos, a gente teve também o professor da Universidade de Brasília, e foi bem legal, porque ele estava viajando, e ele mandou um e-mail falando que ele tinha interesse em participar da oficina, ele tinha visto a divulgação e queria muito. Tivemos um professor da ECA, de biblioteconomia, que é professor de catalogação, então, assim, foi muito interessante o resultado que a gente obteve. Aqui eu agradeço, deixo meu contato e o link para a página do GLAM das Bibliotecas USP. Amanda, posso continuar falando um pouquinho da oficina, da conferência? Pode, por favor. Deixa eu ver, então. Estou vendo aqui o chat. Então, essa primeira parte foi sobre o trabalho que eu apresentei na conferência de Belgrado, apresentei rapidamente, né? Essa conferência, ela aconteceu, a Edu Week, né? Aconteceu entre os dias 26 e 29 de maio desse ano. E o IKMovimento Brasil, ele foi representado por quatro membros, eu, a Thais Morata, com o projeto de audiologia, o João Pechansky, que teve ali vários chapéus, né? Teve do IKMovimento Brasil, mas ele também estava no grupo de educação, de Wikimedia Educação, e como organizador, apoio ali na organização do evento, né? Na verdade, quem organizou foi a Wikimedia Sérvia. E a Amanda Jurno, nossa querida, né? Apresentadora, dividiu o quarto comigo, e também teve diversas apresentações. Todo dia eu vi uma apresentação da Amanda na conferência. Além de nós, que somos parte do IKMovimento Brasil, a Flávia Varela também participou, representando o Brasil lá, e a Universidade Federal de Santa Catarina, e o projeto Mais Teoria da História na UIC. E aí, então, a gente teve ali cinco, né? Participantes do Brasil, e seis apresentações durante a conferência. Então, foi muito boa a nossa participação. Eu acho que teve um resultado bem legal aí para todas as atividades, e essa oficina que a gente faz aqui, né? Ela ajuda bastante nessa... Como é que eu posso falar? Nesse marketing aí, nessa apresentação do Brasil para o exterior, eu acho. Porque está desenvolvendo a comunidade, tem muita coisa acontecendo, muitas ações, e a tendência é só melhorar. E, bom, eu coloquei aqui algumas fotos, deixa eu ver se... se passa... Aqui. Bom, essa é a foto do... A gente fez uma foto geral, né? De todos os participantes da conferência. Eu nem sei onde... Ah, eu estou aqui, o Gilão está aqui. Cadê a Amanda? Amanda, eu te perdi aqui. Mas aqui estão todos. A Flávia está aqui. Ah, a Amanda está do meu lado. aqui uma foto do workshop que eu participei sobre atividade de educação em universidades. Estava aqui a Thais, a Flávia estava aqui também. Foi bem legal. Aqui a Laurie. A Laurie é uma bibliotecária americana, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente nesse evento, né? Eu e a Línea, a gente... A Línea já conhecia, eu conheci a distância fazendo alguns trabalhos com ela, acompanhando cada livro seu público. Então, foi bem interessante essa... Além de participar da conferência, aprender um monte, essa troca de culturas e de ações que acontecem em cada país, em cada local, isso é muito interessante. É muito interessante. É uma vivência única. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Foi ótimo. Aqui é o grupo do... Grupo de usuários de Wikimedia e Educação. Né? E aqui somos nós do Wikimovimento Brasil, os participantes do grupo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. É, tá isso. Obrigada. Eu adorei, Estela. Eu acho que eu vou aproveitar e vou complementar essa questão da conferência. Eu achei interessante convidar a Estela para também dar um pouquinho da... Falar um pouquinho da experiência dela. Porque essa é uma conferência internacional da área de educação, né? Então, eu acho que tem interesse de todos nós que estamos aqui, né? A gente compartilhou no boletim desse mês de junho todos os links das gravações. infelizmente elas estão em inglês, mas se vocês quiserem criar legendas em português, fique à vontade porque os vídeos estão no Thomas. Então, vocês podem acessar. Essa foi a segunda conferência da área de educação internacional. Então, a primeira foi em 2019, foi no País Básco, na Espanha. e depois a gente infelizmente teve a pandemia. Então, havia esse desejo de retomar, né? Esse encontro internacional da área de educação e a gente conseguiu fazer isso agora esse ano na Sérvia, em Belgrado. O evento brilhantemente organizado pela Wikimedia Sérvia e pela Wikipedia Education User Group. E a ideia agora é que esse evento ele seja periódico. que ele passe a acontecer periodicamente e que ele vá rodando tanto os continentes quanto os países. Então, fica aí o convite para vocês que são interessados na área de educação de procurar saber um pouco mais sobre os próximos eventos para vocês poderem participar, para vocês solicitarem bolsas. Esses eventos eles também oferecem bolsas de participação. Então, eu acho que por isso que eu acho que seria interessante falar sobre esse evento aqui porque é algo interessante para vocês também vislumbrarem nos próximos anos. Muito obrigada, Estela, adorei a sua apresentação. Eu acho que é muito antecipando aqui a nossa discussão que a gente vai falar depois da apresentação do Lucas. É muito interessante, muito importante também a gente ter esses momentos em que a gente troca essa experiência do estudo de caso em si. A gente às vezes acaba falando muito sobre os resultados, a gente acaba falando muito sobre as ideias e as teorizações às vezes em cima do que a gente faz e falta às vezes esse momento de a gente mostrar como é que a gente fez para as pessoas que nunca fizeram para que elas saibam como fazer. Então, acho que essa sua troca com a gente aqui, Estela, foi maravilhosa, foi muito boa e mostra que há outras opções de pensar projetos Wikimedia e Educação sem ser com a Wikipédia e sem ser em sala de aula. Então, foi ótimo. Então, agora eu convido o Lucas. Estela, você pode, por favor, me tornar anfitriã de novo? Já tornei, já tornei para você. Gente, mas você está muito, muito ágil. Deixa eu achar aqui o meu slide. Está aqui para eu apresentar o Lucas propriamente. Vocês estão vendo a minha tela? Estão. Muito bem. Sim. Vamos lá. Sim. É porque tem tanta janela aberta, gente, que meu computador está chorando. Muito bem. Então, o Lucas Piantar, querido, lindíssimo, maravilhoso também, mestrando em história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro voluntário e analista de estratégia do movimento Wikimedia, no Wikimovimento Brasil. Membro do Comitê de Financiamentos da Fundação Wikimedia para as Comunidades da América Latina e do Caribe. E é editor das plataformas Wikimedia desde 2018. Hoje, o Lucas veio aqui para falar um pouco para a gente sobre edições básicas, como fazer algumas interligações entre o Wikidata e a Wikipédia. Eu aproveito esse momento para relembrá-los de que, desde o começo do ano, a partir de desejo manifestado pela comunidade através de formulário, a gente dividiu as nossas oficinas em uma apresentação de uma experiência, né? e uma parte um pouco mais prática. Então, agora, o Lucas, por favor, eu peço que você assuma o palco para fazer essa apresentação um pouquinho mais prática para a gente, por favor, e eu vou te tornar anfitrião antes disso. Deixa eu te... De amor, compartilhar a tela assim que eu puder fazer isso. Aí, no jeito eu vou chegar. vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Vou colocar inteira aqui. Beleza. Bom, gente, então, o convite de hoje foi para falar sobre algumas formas de conectar o Wikidata e a Wikipédia, né? Realmente, do ponto de vista bem prático, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que edita muito o Wikidata. Eu tenho um app de editar mais na Wikipédia, né? Eu uso o Wikidata também como uma forma de apoio ao Wikipédia, enfim, para outras coisas que eu faço também, mas geralmente ligado ao Wikipédia, né? Então, a boa notícia é que se eu conseguir fazer as coisas que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, qualquer pessoa consegue fazer também, porque, enfim, não sou uma pessoa tão experiente assim, né? Brincadeiras à parte. A ideia hoje é realmente fazer algo bem prático, né? E algo feito em dois momentos, né? Então, a ideia é que, na primeira parte, né? A gente, veja como seria uma infocaixa na Wikipédia, né? A partir da Wikidata, né? Como a Estela falou antes, enfim, eu geralmente falo o Wikidata, vou me policiar para trocar o vocabular, porque realmente faz muito mais sentido falar o Wikidata, né? Daí, enfim, a ideia é que, para fazer isso, né? Para ser infocaixa, eu também tive a ideia de colocar algumas outras coisas que podem ser feitas em conjunto para facilitar também e para mostrar outras formas de conexão, né? Então, a ideia é que a gente primeiro comece acionando na Wikipédia o gadget Wikidata Info, né? Que é um gadget que dá para a gente informações sobre aquele verbete, né? Na Wikidata, né? que a gente consiga através deles também conferir as informações que existem na Wikidata para a partir disso saber de que as informações que a gente vai colocar nessa hipocaixa, né? Naquele verbete, elas vão estar corretas, né? Elas vão estar de acordo com o que a gente precisa, completas, né? E na segunda parte, então, daí, mostrar como que a gente passa para citar uma referência, né? Na Wikipédia, a partir do identificador Wikidata dela, né? Então, no caso, a partir do que não tem o Wikidata de uma de uma obra, né? Escrita, citar essa obra na Wikipédia, né? Daí, então, aqui no final dessas atividades, quem executa essas atividades teria conseguido, então, personalizar sua experiência na Wikipédia, então, usando os guides da Wikipédia, né? E fazendo com que essa experiência seja mais voltada à sua própria atuação, né? Suas próprias demandas ali dentro, né? Fazer edição de código-fonte no visual da Wikipédia, né? Então, enquanto a infocaixa é estrada pelo código-fonte, a referência vai ser lida pelo visual da Wikipédia, né? E daí depois, por fim, também vai ter aprendido como utilizar conjuntamente o Wikidata e o Wikipédia pré-editado. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu parei de experimentar, mas eu acho que é, vocês estão vendo o vermelho da Wikipédia, né? Beleza. Então, uma infocaixa, né? Na Wikipédia, né? Sobre o Wikidata é basicamente isso daqui, né? Então, nós temos aqui no começo de um vermelho, eu sei que não é um vermelho que, inclusive, quando eu estava treinando para ver se eu estava fazendo direitinho as coisas ainda aqui nessa conexão, foi um vermelho que eu acabei editando, né? Que é o vermelho do Hayden White, que é um assurador dos Estados Unidos, um teórico da história, né? E ele tinha uma caixa aqui de informação na Wikipédia bastante desorganizada, assim, né? E, enfim, tinha um código fonte bastante grande, né? E daí eu vi que quem poderia inserir, né? Aqui nessa, esse verbete informações que já tivessem no Wikidata, né? Então, é mais ou menos assim que fica, né? A infocaixa que tem a opção de digitar no Wikidata, se eu clicar aqui vocês vão ver que, enfim, eu tenho algumas informações aqui, né? Essa entrada do Wikidata para o Hayden White, né? E são essas informações que irão para a Infobox da Wikipedia, nesse caso, a Infobox de biografias. Né? A Wikidata é um projeto que foi criado para que, basicamente, a gente conseguisse encontrar informações sobre o mesmo tópico, né? Em um lugar só, né? Então, se a gente quisesse escrever um brevete sobre o mesmo tópico em diferentes línguas, a gente consegue entrar na Wikidata e encontrar informações adicionadas aqui, inclusive, já referências às informações, então, a gente consegue fazer com que isso já dê essa referência para o nosso trabalho, Para o nosso, desculpa, para o nosso verbete, e isso pode ser complexificado com ferramentas como, por exemplo, o Mbabel, né? Sobre o qual eu falarei muito hoje, mas, enfim, é uma ferramenta bem interessante que já pré-estrutura verbetes sobre alguns assuntos a partir das informações que estão no liquidato. Então, bom, o que eu pensei em fazer agora, hoje, foi pegar o artigo que eu vi que estava sem infocaixa, né? e colocar em focaixa nele, que é esse verbete aqui, né? Do Adilson Moreira, né? Que é um jurista e pesquisador brasileiro, né? Vocês devem conhecer ele pelo o livro Racismo Criativo, aliás, Racismo Recreativo, né? É um livro mais conhecido dele, um livro bem, bastante interessante. É um verbete que eu escrevi no final do ano passado, não voltei aqui para editar mais, né? Então, eu vou aproveitar ele hoje, essa oportunidade hoje para já também, porque seria uma infobox aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, então, que é uma coisa que, para mim, pelo menos, facilita muito esse tipo de experiência, essa é daquele guide que eu falei, né? Que é o Wikidata aí. Então, para mostrar na prática como que vai, como isso acontece, aqui eu estou nessa versão de uma página, né? Então, tem o nome de usuário, algumas notificações, as páginas vigiadas, e aqui, então, esse ícone, né? Que é um bonequinho aqui. uma vez em preferências, Eu tenho algumas abas aqui que podem me ajudar, enfim, desde a questão de aparência, a minha própria assinatura, né? Aqui, algumas informações minhas, né? Sobre o meu usuário, mas eu venho aqui em gadgets, né? Então, é a terceira aba da direita, direita para a esquerda. E aqui, eu posso fazer algumas coisas, eu posso inserir diversos gadgets aqui, várias ferramentas na Wikipedia, e a que eu vou inserir agora é a Wikidata Info, né? Que é essa daqui que eu acabei de selecionar, né? Então, eu vou selecionar essa opção aqui, né? Depois eu vou salvar. O que ela faz, basicamente, ela adiciona, abaixo do título de um artigo na Wikipedia, o rótulo, a descrição, os nomes de um artigo e o identificador de um item Wikidata. Então, eu vou salvar essa minha opção aqui, né? Agora que está salvo, vou só voltar aqui para chegar de volta ao artigo. E agora eu vou dar um refresh na minha página, aqui eu vou recarregar ela, e aqui eu tenho, então, já informações sobre esse verbete, sobre, enfim, o Anderson Moreira, né? Na Wikidata, então eu consigo conectar já, entendeu? E para que eu coloque aquela infocaixa de maneira que as informações estejam completas, eu preciso saber se no Wikidata aquelas informações estão completas. Então, se eu tenho informações suficientes, né? Para inserir uma infocaixa nesses verbetes, senão eu tenho que editar na própria Wikidata e a partir de lá, então, fazer as alterações, as informações que eu quero ter. Né? Bom, aqui vocês podem ver, né? Que só tem esse verbete em português, por enquanto, né? E aqui tem já, então, algumas informações sobre essa pessoa, sobre o Anderson Moreira, né? Então, aqui é o ser humano, sexo ou gênero, né? Primeiro nome dele, sobrenome. E daí outras questões também que entram aqui, né? De ocupação, onde ele trabalha, né? Então, onde ele estudou também a obra notável dele, que é o racismo recreativo, e também, enfim, alguns identificadores dele na plataforma LATS, né? No currículo LATS dele e também no Orsid. São coisas que também podem ir para o Wikipedia, eu posso também mostrar como isso pode acontecer. Então, enfim, uma vez que eu sei que as informações que estão aqui, elas já me oferecem, né? Uma infocaixa interessante, eu não tenho imagem aqui, né? Eu poderia colocar, por exemplo, uma imagem aqui no Wikidata, né? Sobre o do Odisson Moreira, que ele também estaria nessa infocaixa, que ele estava, né? Primeiro mesmo, que o Hayden White. Mas, enfim, não encontrei imagens dele com licença livre, né? Então, por enquanto, vai ficar sem imagem. Então, basicamente, então, o que eu vou fazer, vai ser editar o código de fonte, esse verbete, né? Então, eu venho aqui em editar código de fonte, nessa aba aqui, e eu vou abrir, então, o código de verbete, né? Podem ver que tem algumas pré-definições aqui já, né? Então, pré-definições de referência, por exemplo, né? Que traduzem aqui o que está acontecendo no eletrovisual, enfim, aqui também um indicador de negrito, né? Então, eu vou fazer aqui, basicamente, inserir um código, eu vou dar um enter aqui nessa primeira parte do código para conseguir subir uma linha, né? Eu vou inserir chave-chave info barra biografia barra Wikidata. E eu vou, então, fechar com as chaves e eu vou, antes de, eu considero o resumo da edição de publicar a alteração, eu vou mostrar a previsão aqui para ver se ficou como eu gostaria de que ficasse, né? E aqui está, então, essa infocaixa. Infelizmente, eu tenho uma imagem que está aqui, ia ficar mais bonitinho, né? Mas aqui nós temos algumas informações já para a pessoa que chegar aqui e, de repente, ter essa caixa e saber o que está acontecendo aqui, né? Alguma coisa que facilita a leitura também, organiza informações, então, é isso, né? Então, eu fiz essa edição aqui, inseri a infocaixa, agora eu vou só resumir a edição, a edição dizendo que eu inseri infocaixa no Wikidata e eu vou publicar a alteração. Então, está aqui, né? Agora, esse verbete, ele tem uma infocaixa no Wikidata. Fala, Ana, por favor. Ótimo. Vou aproveitar e fazer um adendo, porque daí depois não fica mais profundo. Esse, né? Isso, não sei se fica claro para todo mundo, mas esse gadget que o Lucas inseriu, ele é só uma visualização só para a gente, isso não é inserido dentro do verbete, né? Então, é uma informação que aparece só na nossa página, no nosso visualizador, browser, navegador, é o termo, no nosso navegador, mas isso não está inserido dentro do verbete, né? E essa infocaixa, ela, muitas vezes, ela é feita manualmente pelas pessoas, pelo código na própria Wikipédia, né? E essa forma de puxar do Wikidata, vocês viram que o Lucas colocou apenas um código pequenininho e já puxou do Wikidata todas as informações sem a necessidade de ficar criando a infocaixa manualmente, né? Era só isso que eu queria complementar. Obrigada. Obrigada, Manila. Muito obrigado. Realmente, esqueci de falar isso, né? Que isso, essa imagem aqui que isso só vai de fato parecer para mim, né? Então, não é a gente que vai personalizar essa experiência. E, para mostrar o que a banda falou aqui, né? Como eu estava comentando o governo de Eden White, eu vou voltar aqui só para mostrar o histórico, vou fazer uma comparação aqui para mostrar como que estava o código antes de eu colocar isso, né? antes de eu colocar a infocaixa nesse ferbete, do Eden White. Então, aqui, isso aqui tudo uma pessoa teve que fazer manualmente, né? Então, a pessoa teve que vir aqui e inserir desde as duas primeiras chaves, né? Info barra geografia e daí percebam que esse barra o Wikidata aqui, né? Substituiu uma série de informações que estavam aqui que a pessoa teve que colocar manualmente, né? Isso é informações que eu posso deixar já no Wikidata e a partir disso também cada vez mais deixando aquela caixa de informação completa, né? Mas percebam então que tudo isso aqui que está aqui, né? Nessa parte amarela, né? Que eu estou selecionando aqui era o que estava no código e eu substituí por isso aqui, né? Então, é uma forma bastante simples de trazer as informações para cá, né? E daí, uma coisa que o João falou que é uma coisa também que eu ia fazer agora, que eu falei que dava para fazer ali em relação ao Lattes e o Ocid, né? É esse nesse verbete também controle de autoridade porque daí a gente vai conseguir já relacionar esse verbete não só a Wikidata direto daí sim para quem vai estar olhando o verbete e também já para essas outras plataformas onde o nome dele está indexado, né? Então, eu vou editar o código fonte e aqui embaixo, né? Eu vou inserir chave-chave, né? E aqui eu vou escrever controle, eu não lembro se eu preciso colocar em letra maiúscula mas acho que não, acho que só fazendo assim com a autoridade com a letra maiúscula vai dar. Então, coloquei aqui chave-chave, com o pedro de autoridade chave-chave. Eu vou mostrar a previsão e aqui embaixo, então, deu certo, ó. Então, aqui embaixo eu tenho essas informações aqui, essa caixinha, né? Que vai linkar não só ao item Wikidata referente ao Adilson Moreira mas também ao ORCID dele e também ao LATS dele. Então, aqui também eu tenho já informações que me ajudam a redirecionar também, né? Então, eu vou colocar aqui inserir controle de autoridade e eu vou publicar a alteração. Então, tá aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, se o Wikidata, né? Eu for lá e colocar mais indexadores depois animais, enfim, sites onde ele esteja indexado ali também, ele também entraria aqui, né? Então, aqui eu tenho essas informações e aqui também, enfim, isso aqui é o item Wikidata dele, né? Então, a gente chama de KID, né? e então aqui, a partir disso aqui é o número que o verbete está no Wikidata, que é esse número aqui, né? A limita do nome dele. Então, bom, essa era a parte de inserir a infocaixa, né? E também de inserir o controle de autoridade. Eu perdi o chat, não sei o que aconteceu. Alguém tem alguma chat aqui? A gente não colocou mais nada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ajudar. Enfim, eu acho que agora saiu o zoom de novo, né? Eu tenho um comentário. Essa inserção valoriza o trabalho da Lilian e da Estela, né? Que inserem todos esses dados no Wikidata e a gente puxa eles para a Wikipédia, né? Então, vamos valorizar o trabalho dos nossos queridos bibliotecários que estão inserindo todos esses dados no Wikidata e puxar esse conteúdo para a Wikipédia e fazer também que seja mais, que essa conversa entre as Wikis seja mais automatizada, né? Então, vocês viram como que é simples. Através de apenas uma palavrinha, o Lucas trocou um código gigantesco que a pessoa precisaria escrever manualmente, né? Então, com o Wikidata isso não é preciso. Mas, para que isso aconteça, o verbete do Wikidata precisa estar atualizado, né? Não é possível quando você puxa um verbete do Wikidata que não tem informação, a caixinha vai ficar pequenininha, né? Então, também fica o convite, né, Lucas, para as pessoas que puxarem caixinhas que estão vazias, que vão ao Wikidata e editem essas informações no item do Wikidata, né? Para que a caixinha fique mais completa. Obrigado, Ana. Então, agora eu vou passar para a segunda parte, né? Que é essa parte de inserir uma referência, né? Na Wikipédia a partir dessa conexão ao Wikidata, né? E eu, enfim, estava buscando artigos que eu poderia usar aqui para fazer essa demonstração e eu acabei achando que esse artigo sobre direito autoral, né? E, enfim, eu vou inserir uma informação muito pontual aqui, né? Mas, enfim, especialmente para demonstrar, né? Então, eu estava lendo esse artigo sobre direito autoral e também estava lendo uma cartilha, na verdade, né? Que é essa cartilha aqui, né? Deixa eu subir aqui. Que é a cartilha do que eu tive como sobre o que você precisa saber sobre licenças que eu tive com os, né? Que está no Wikimedia Commons, né? Então, ela já está na Wikimedia, né? Isso significa que é uma cartilha que, inclusive, está em licença livre, né? Então, eu consigo colocar aqui Wikimedia Commons artigos de periódicos, né? Enfim, cartilhas, inclusive livros digitais que estejam em licença livre, né? Eu consigo fazer esse carregamento aqui, né? E eu posso também inserir no Wikidata, né? Na hora que data essas ordens, né? Então, eu estava lendo essa cartilha e eu vi que tem uma informação aqui que é pontual, mas que caberia bastante para inserir e contextualizar um pouco mais o que o verbete está falando, né? Então, quando eu estava lendo o verbete, eu vi que na parte de conceitos em direitos morais e patrimoniais, né? Não tem aqui uma informação que consta na cartilha que é essa daqui, de que os direitos morais eles são irrenunciáveis e inalienáveis, né? Ou seja, a lei não permite que se renuncie a eles nem que sejam seditos ou vendidos. Então, quando eu olhei o verbete aqui eu vi que não havia essa informação aqui, né? O que eu vou fazer então agora é ser essa informação e a partir da Big Data eu vou citar a fonte que eu utilizei. Agora, em vez de editar o código fonte da Wikipedia eu vou editar o editor visual, né? Então, eu venho aqui no editor visual eu vou, poderia ter começado inclusive direto aqui de onde eu queria editar então eu posso vir aqui direto essa subseção eu venho editar então aqui está esse parágrafo aqui, né? eu vou editar direitos patrimoniais são três que autorizam seu titular a explorá-la economicamente economicamente direitos morais são três que garantem que o autor sempre será revivido como criador de uma obra que poderá ser as situações e evitar autos relacionados a ela que afetem a sua honra então eu vou colocar aqui que garantem daí de maneira revogável e claro que eu estava aqui e inalienável que o autor sempre será referido como criador de uma obra enfim aqui está desculpa renunciado obrigado é isso né renunciável e inalienável sabe qual que é certo renunciável e inalienável é isso né inalienável está com o ar no lugar do e deixa eu achar aqui obrigado e renunciável e inalienável é o autor beleza então aqui tem informação que eu queria inserir e o que eu vou fazer agora então é citar a partir do Wikidata bom eu tenho aqui o item Wikidata dessa obra então essa obra que está aqui ela foi já inserida no Wikidata também ela foi indexada no Wikidata então aqui tem algumas informações sobre ela que vão ser passadas para o a repense que eu inserir depois na Wikipedia então basicamente o que eu vou fazer aqui vai ser eu vou copiar o o o o desse 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 ativo eu vou copiar aqui o que está esse númerozinho aqui eu volto ao verbete e aqui em cima então eu venho citar na opção citar eu tenho algumas opções eu posso citar automático manual eu posso inclusive também reusar alguma referência que já esteja nesse artigo eu vou eu vou citar aqui automaticamente e percebam que aqui tem enfim várias opções de a gente colocar aqui uma referência pode ser através da URL do ASBN e também do KID que é esse artigo da Wikipedia desculpa que é essa entrada na Wikidata e quando eu inserir aqui esse número Wikidata dessa referência e eu gerar aqui já a Wikidata vai me dar quem são as pessoas que foram as autoras dessa obra e também o nome da obra e também já o link para o próprio Wikidata então isso é uma forma de fazer com que as pessoas que estão acessando esse vermelho e queiram acessar a referência fiquem na Wikimedia então que elas não sejam redirecionadas a uma outra página externa a Wikimedia onde esse artigo foi publicado onde essa cartilha foi publicada mas que ela já permaneça na própria Wikimedia e aqui claro se ela quiser também essa pessoa vai ter a condição de acessar essa obra na própria página da Wikidata então eu vou clicar em inserir mas essa referência não está pronta tem algumas informações que não estão aqui ou tem algumas informações que também estão não me dizendo muita coisa então eu vou editar essa referência e eu aposto então aqui eu vou fazer algumas alterações então não tem uma editora específica naquela cartilha mas tem uma de publicação que é 2021 então eu vou estar ali já mas eu vou colocar aqui uma de publicação em 2021 essa parte do volume aqui é uma informação que está no Wikidata mas que eu não estou seguro dela enfim de que existam volumes dessa publicação então eu não vou deixar só para ficar mas mas eu não tinha também no local de publicação né então e eu posso colocar aqui também de qual foi a página que eu tirei aquela informação essa informação especificamente que eu trouxe ela estava na página 5 da cartilha então eu vou colocar aqui que a página é a página 05 então em português vou deixar aqui em português então eu vou aplicar as mudanças né então enfim aqui está está sem local também eu acredito que eu quero que eu consiga tirar essa aqui de repente eu consigo tirar e ué enfim eu acredito que ela deva ficar assim então eu não não tenho como tirar aquele sem local ali mas então acho que é só de selecionar não 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 é não não deu mas então eu tenho aqui essa essa referência né que eu citei a partir do liquidata então eu vou agora publicar essa operação referenciada eu cheguei a fazer isso aqui ó ele não está não está no local de publicação eu tinha que ser no local de publicação obrigado vou nascer agora não ele continua mas enfim então eu vou aceitar e vou ser audaz e vou aceitar que eu não vou conseguir agora resolver isso e eu vou enfim só publicar essas alterações aqui sem não ser não e eu vou publicar então então agora aqui essa referência número 13 ela é esse trabalho aqui citado do liquidata né então se eu voltar lá então de repente cliquei nessa referência você pode deixar o mouse aqui em cima e aqui então eu vou ter essa referência já no liquidata então eu conectei aqui e citei essa obra a partir do número dela o identificador dela no liquidata então então é isso gente foi como eu falei vai ser uma coisa mais simples né espero que perdoem minha inabilidade mas reconheça meu esforço é isso vou parar de compartilhar obrigada Lucas não é nada simples a ideia é mesmo que esses segundos momentos das oficinas agora tenham essa aplicação prática porque como a gente já falou no começo essas oficinas elas ficam gravadas né então você pode acessar essas oficinas depois e usar como como base para treinar ou apresentar para os seus alunos se você quiser né para os seus estudantes então foi ótimo é e alguém tem alguma questão eu acho que eu vou começar fazendo uma 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 ai gente hoje na cabeça está tão ruim vocês me perdoam porque as palavras não estão vindo elas estão na ponta da minha língua elas não estão vindo vou fazer uma dobradinha entre Estela e Lucas para dizer que acho que uma atividade muito legal da gente pensar em fazer com estudantes por exemplo é trabalhar a dobradinha Wikidata e Wikipédia e trabalhar a inserção de itens de artigos científicos nacionais por exemplo no Wikidata e depois fazer essa essa atividade de inserção desses próprios artigos como referência na Wikipédia né eu acho que é uma atividade legal que trabalha os dois projetos mas de uma forma relativamente simples né e você não precisa entrar a fundo aí no conhecimento sobre os dois projetos se que é possível fazer com estudantes que estão começando a mexer com a Wikimídia né o que vocês acham? Ah, eu acho que começar falando eu não não tinha visto ainda essa possibilidade de colocar o KID na referência para falar a verdade eu nunca tinha feito para mim foi novidade isso que o Lucas mostrou hoje né a gente coloca a referência sempre puxando pelo DOI ou pela URL né do item que a gente está referenciando não tinha feito ainda pelo item da Wikidata agora o que me deixou confusa é exatamente o que o Adriano colocou aqui no chat que ele não puxa né tem que todas as informações ali ele tem um trabalho de inserir alguns campos né então é isso que eu também não sei até que ponto assim é vai fazer a diferença ou não na hora de explicar isso para os alunos assim se eles vão usar entende fiquei com essa dúvida e mas assim é uma boa ideia porque inclusive aqui no nosso projeto do Guam a gente tem a ideia de cadastrar todas as referências dos artigos publicados na revista do Instituto então tudo que foi citado em um artigo científico publicado né com com o editor-chefe do Instituto de Matemática a gente vai conseguir de certa forma recuperar da Wikidata e quem sabe é vincular isso num verbete né num artigo da Wikipédia né eu acho que seria uma mais uma visibilidade que teria ali para a produção científica da nossa área né então acho que o que seria uma ditatona interessante até para os alunos daqui por exemplo né se você colocar ali referências fontes de informação que diz respeito né atividade que é desenvolvida nos cursos eu acho que faz sentido é muito bom Lucas você quer responder essa questão da Estela e do Adriano ou a gente passa para o João João você vai falar sobre essa questão você vai falar sobre uma outra questão sobre essa tá eu acho que pode falar João pode falar beleza então vou responder um pouco a pergunta do Adriano e também que a Estela falou sobre a vantagem de fazer isso porque é um ponto bem importante então eu vejo como tendo duas grandes vantagens se você aplicar esse método que o Lucas mostrou a primeira vantagem é que ao você vincular com o Wikidata essa informação ela se torna viva no sentido de que ela se você melhorar o item do Wikidata sobre essa referência isso aparece no artigo ou seja se você eventualmente encontrar sei lá o título em português dessa referência agora é um título consagrado você identifica uma informação que estava faltante e insere lá então tudo isso vai fazendo a referência se tornar mais completa a grande vantagem então essa é uma primeira vantagem a grande vantagem é que o modo como a referenciação hoje acontece dentro da Wikipédia é uma referenciação localizada então toda vez que por exemplo nós queremos inserir uma referência no artigo a gente entra dentro de uma página da Wikipédia bota lá uma URL e gera eventualmente faz algumas correções ao você centralizar isso no Wikidata quer dizer que você está garantindo que as referenciações estão vindo de uma base central sempre completa por todos os artigos então toda vez que agora alguém citar essa essa brochura que o Lucas colocou dentro da Wikipédia usando o KID isso daqui vai aparecer a princípio do mesmo jeito se você fizer um item bem feito do Wikidata então as pessoas vão estar unificando padronizando o modo como a referenciação acontece sei lá em milhares de artigos da Wikipédia que usam essa mesma referência porque hoje em dia até visualmente as referências às vezes vem quebradas vem com erro de nome de autor vem faltando informação e as pessoas não estão fazendo esse conserto em toda a Wikipédia então é mais ou menos para isso que serve é utilizar a ideia de uma base central para padronizar o modo como a referenciação é feita sobre essa questão você quer complementar Lucas? muito obrigado João pela sua explicação eu acho que enfim João os conceitos sabem muito mais desse tema do que eu mas enfim eu acho que uma coisa que eu tinha pensado também quando a gente falou sobre esse tema foi a questão de que a gente também consegue mostrar pensando em termos de ensinar alguém a gente estar na Wikimedia com os projetos eles se interconectam então mostrar que não existe uma Wikipédia sem Wikidata não existe um Wikidata sem Wikipédia como também e a gente enfim eles são um ecossistema eu acho que quando a gente consegue linkar um projeto ao outro de uma maneira que seja menos mecânica a gente consegue ter essa noção mas ter mais clareza sobre isso e acho que também ajuda a gente a criar essa visão da Wikimedia e também de explorar outras formas de fazer essas edições com aquilo que oferece as ferramentas da Wikipédia que a própria comunidade acabou criando então acho que também é uma acredito que essa seja uma das vantagens possíveis até porque nesses casos tanto o Commons como o Wikidata são projetos posteriores à Wikipédia e que surgem a partir de necessidades também que foram notadas pela própria comunidade então eles vêm cumprindo essas lacunas que existiam então é exatamente isso que a gente tinha pensado Lucas quando a gente propôs esse tutorial Estela você quer complementar sobre essa questão ou é sobre uma outra questão porque daí se for sobre outra eu puxo a pergunta do Adriano não é sobre isso também é porque toda vez que a gente faz um trabalho né nesses projetos eu sempre penso por que que eu tô fazendo né porque dá muito trabalho tudo que você vai fazer uma coisa puxa a outra então o João esclareceu agora e ficou ficou claro para mim mas ainda tenho dúvidas porque se você coloca preenche os campos lá na Wikipédia aqueles campos que você preencheu a mais ali serão atualizados na Wikidata a princípio teria que fazer a edição no próprio Wikidata a única coisa que é localmente que precisa ser inserida para cada uma das referências é a paginação porque você pode pegar o mesmo livro e daí você vai ter diferentes páginas e basicamente você tá fazendo uma referenciação local mas o que eu chamaria talvez da estrutura da referência o melhor é fazer a edição no Wikidata porque isso daí se transpõe para todos os artigos então é para isso que serve finalmente inserir artigos como os da revista que vocês estão colocando dentro do Wikidata é porque isso daqui vai padronizar o modo como a referenciação vai acontecer quem melhor do que você ter a biblioteca que é responsável que tem sob a sua guarda a revista fazendo a curadoria dentro do Wikidata e isso aparecendo da melhor maneira possível dentro da Wikipédia em qualquer idioma imagina a dificuldade daí a gente está editando a Wikipédia em português de alguém da Wikipédia em húngaro querer utilizar uma referência que vem do português dentro da sua Wikipédia então isso ainda permite com que o conhecimento transponha ainda mais barreiras idiomáticas perfeito muito bom eu acho que então é isso o trabalho que eu faria seria para editar os itens que estão na Wikidata para que a gente conseguisse importar da maneira correta a referência e só adicionar a paginação aí sim eu acho que esse trabalho realmente valeria muito a pena ainda mais quando você falou que se trata aí de um trabalho multilingüe em todas as plataformas é isso muito bom perfeito é e assim eu penso em questões que podem aparecer porque os estudantes aparecem com questões o tempo todo então qual que é a diferença por exemplo de você puxar esses dados do Wikidata e não do DOI por exemplo o DOI também faz isso e puxa todos esses dados por que não DOI em primeiro lugar porque não são todas as publicações que tem DOI então esse já é uma questão e em segundo lugar o DOI não é multilingüe o Wikidata é então o Wikidata permite essa transposição multilinguística que o João mencionou então se essa questão surgir eu acho que eu responderia dessa forma que o Wikidata permite que a gente faça essa inserção de rótulos e nos mais diversos idiomas e não não fique ali preso no título na língua original fazendo com que a gente consiga também usar outras referências de outros lugares e é mais amplo do que o DOI o DOI não puxa não puxa algumas informações que o Wikidata puxa muito bem o Adriano põe outra dúvida Estela tem alguma estratégia para manter os participantes de uma oficina engajados após o término a gente tem umas tentativas não vou dizer que são bem sucedidas a gente está fazendo alguns testes como nessa oficina a gente passou todos os contatos para inserir essas pessoas na comunidade se tiver interesse nossas páginas com conteúdos a gente criou ali um grupo do Telegram fizemos três avaliações durante e duas depois para ver se as pessoas estavam se deram continuidade aquilo que a gente apresentou aquilo que elas fizeram no curso passamos contatos para parcerias agora como medir esse engajamento também é difícil se você não tivesse acompanhamento das contas porque também não é só de edições o engajamento ele se dá em outras esferas as pessoas podem passar o conhecimento que adquiriram para outras sem necessariamente isso estar documentado na literatura nas próprias plataformas da Wikimedia isso é um pouco difícil de medir mas pelo interesse que elas demonstram e assim o pouco que editam eu acho que a gente também tem que alinhar as expectativas nem todo mundo vai ser coordenador de projeto Blanc por exemplo mas assim o pouco que as pessoas editam o fato de você multiplicar seus saberes eu acho que você está de certa forma ali criando uma comunidade agora é difícil essa métrica e do que é engajar o que não é engajar é complicado isso Adriano você está com acesso ao microfone você quer falar um pouco sobre como você tem feito com os participantes da oficina Tocinha Amanda está me ouvindo? Boa tarde a todos é prazer estar aqui com vocês Estela eu também fiz algumas coisas que você disse que a gente recentemente em março fez um uma oficina em Florianópolis no encontro internacional de audiologia e criamos um grupo no WhatsApp com 50 pessoas e elas continuam lá entraram algumas pessoas só que o grupo está parado e eu fico pensando algumas formas de ver se essas pessoas continuaram com a Wikipédia porque são pessoas de áreas muito distintas acho que que nem a sua também a sua oficina e algumas tem até algumas dificuldades de habilidades com tecnologia mesmo então eu fico pensando que às vezes pode ser que seja um potencial ali para possíveis Wikimedistas pessoas para reproduzir o conhecimento que adquiriu na oficina mas eu não sei exatamente o que fazer e eu achei muito curioso que para você deu certo o formulário para mim não deu porque eu mandei para as pessoas e somente 3 responderam de 50 um número muito baixo e eu precisava dessas respostas para mandar para o para o fomento para para a Wikimedia que também forneceu o fomento para a gente e eu achei que seria interessante a gente mandar esse feedback mas a gente não teve muito então eu ainda fico pensando a Thais disse que não seria legal ficar criando conteúdo eu pensei em criar conteúdo para publicar no grupo mas não foi então a minha questão era nesse direcionamento mesmo seguindo esse dado que o João postou aqui no chat de que a taxa de retenção é de 3% você está na taxa de retenção é sempre como a Erika falou aqui no chat sempre medir engajamento e retenção é algo muito difícil e eu acho que é realmente a chave da questão para o movimento como um todo está todo mundo atrás de respostas de como fazer isso e acho que é assim vamos compartilhando o que dá certo o que não dá certo e tem muito a ver com o perfil das pessoas também eu acho que essa questão por exemplo de produzir o conteúdo depois que acaba a oficina muitas pessoas podem se sentir engajadas e outras podem se sentir meio flodadas meio sufocadas com aquele conteúdo e acabam saindo do grupo e aí bloqueando ali o contato que você tem então eu acho que é uma questão bastante delicada mas vamos 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 pensando né vamos testando vamos ver o que que funciona é para o seu grupo não funcionou o questionário né Adriana de repente é um perfil de pessoas que talvez funcione um questionário para ser aplicado na hora né então às vezes você passar um papelzinho lá estilo cédula antiga de votação em que a pessoa risca um x e você coleta aquilo porque ela está ali no calor do momento é um perfil de pessoa que depois não volta para fazer esse formulário digital né então acho que vale a gente experimentando né também é se a pessoa refizer as atividades elas vão vir de novo né o João coloca aqui na isso é uma coisa ruim do Zoom a gente não consegue salvar as mensagens do chat então a gente tem que ficar lendo em voz alta é o João fala que uma forma de medir esse engajamento é se as pessoas refizerem as atividades se elas vão voltar de novo né para outras atividades e o Adriano concorda que se talvez pode se sufocar mesmo assim tanto de mensagem alguém tem mais alguma questão sobre esse assunto gostaria de pontuar mais alguma coisa eu queria agradecer muitíssimo o tempo de vocês dois Estela e Lucas compartilhei no meu Instagram privado não é para qualquer um ter Estela e Lucas na mesma sala e eu consegui muito obrigada por vocês terem topado estar aqui hoje foi muito bacana ótimo vocês são maravilhosos são equimedistas assim para servir de inspiração mesmo e eu espero vocês no mês que vem sempre as penúltimas quintas-feiras do mês de 5 a 7 vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar Estela e Lucas eu quero agradecer a oportunidade e também não é para qualquer um ser convidado pela Amanda Jurno né claro em breve apresentadora de cursos à distância e todo mundo vai conhecê-la todos os equimedistas do Brasil vão te conhecer Amanda muito em breve e isso é muito bom porque você é ótima e eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre nosso trabalho e também por ter participado da oficina e como representante do ICOMovimento Brasil da oficina não desculpa da conferência internacional fiquei muito feliz de conhecer melhor o pessoal aí de fora do país e porque o pessoal do país eu já conheço e todos são muito legais agora o pessoal do exterior eu ainda não conhecia e foi muito legal eu adorei então só deixa a gente com mais vontade de trabalhar porque também não é para qualquer um estar nesse movimento a gente tem muito trabalho qualquer ação que a gente vai fazer por isso que eu postei ali todas as coloquei na apresentação todas as planilhas programações reuniões que a gente faz porque para qualquer atividade ali tem muito trabalho e a gente tem muito trabalho na oficina também tem que instruir assim individualmente as pessoas porque as pessoas tem dificuldade com tecnologia né enfim de estar nesse ambiente então é uma alfabetização digital e informacional né quando a gente trabalha aí com o universo Wikimedia e é isso gente obrigada e boa tarde para todos queria agradecer também dizer que é um prazer estar aqui muito legal poder participar da oficina do pessoal do tempo que eu não vi enfim também saber um pouco mais do trabalho da Estela sobre a conferência né em Belgrado é isso surgiu demanda aqui Amanda não sei se tu chegou a notar né destronhada aí com a oficina de Cavatim então quem sabe aí nas próximas nas próximas oficinas a gente consiga também atender essa demanda do pessoal aí Wikimedia e Cultura né independente de qualquer coisa gostei gostei eu acho que a gente podia fazer uma editatona temática sobre música com apresentação ao vivo do Lucas no palco né tocando o cavaquinho regados a cervejas e bebidas e mate tudo que as pessoas quiserem beber bastante comida eu acho uma ótima ideia já vou fazer o meu pedido de financiamento para para um Rapti Grant para a gente fazer esse evento bom brincadeiras à parte muito obrigada a todos pela presença é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu espero vocês no mês que vem tchau 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 Obrigado.